Se um dia você passar nessa linda avenida Venha conhecer Isa Parfum Isa Parfum é seu nome Isa Parfum é seu nome Isa Parfum Isa Parfum Isa Parfum Isa Parfum E aí Fernanda? É o que tem de bônus Natal na Isa Parfum? É isso aí, aqui na Isa Parfum Já é Natal Presente a partir de 10 reais É isso mesmo Aqui você vai encontrar Presente de Jequiti Presente de Natura Presente de Boticário Presenteio com os importados Aqui na Isa Parfum Já é Natal Vem pra Isa Parfum Não é mesmo, Eise? É isso aí Aqui estamos no topo do norte E nossa loja está firmatizada Esperando você Você que quer conforto Você encontra aqui na Isa Parfum Então não perca as promoções Aqui na Isa Parfum Que está mega Está super bacana Então você que está em casa Vem pra Isa Parfum E aqui na Isa Parfum Já é Natal Vem Gente, aqui na Isa Na Isa Parfum Vamos lá galera Fota na peruta A gente consegue Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver você Faz assim De um braço Não sei lá Gente, e aqui na Isa Parfum Já é Natal Então vem sair Na Isa Parfum Vem Tem presente Tem presente Tem presente Natura Tem presente Boticário Presentei com os importados Aqui na Isa Parfum Já é Natal Não é mesmo, Eise? É isso aí Galera E aqui na Isa Parfum Tem Tchau 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 Tchau